Sem querer fazer trocadilho, mas fazendo. Eu sei que pedra não tem a sensibilidade que você revela nos filmes que você faz. Mas sei também que pedra precisa ter muita resistência para levar pancada como você também está levando pelo documentário Democracia em Vertigem. Como é que você lida com esta coisa, com a sua sensibilidade e se expor da maneira pessoal como você se expõe a ser criticada da forma como você também está sendo criticada? Para ser sincera, Juca, eu achava que a crítica ia ser muito maior. Eu tenho os elogios e as pessoas que têm se comovido com o filme e é o que tem me surpreendido. Você entra no Twitter, dá para ver, tem quase um comentário sobre o filme por minuto, que é surpreendente. E a maioria tem sido muito positiva. Então, para mim, estou bastante agradecida com esse processo de lançamento. Mas digamos que a direita brasileira escolheu o documentário para malhar feito Judas, não é? Sim, normal nesse clima polarizado que o país vive. Mas tem pessoas de direita que têm visto o filme e também se comovido e se sentido representados pelo filme de alguma forma, pelo menos na forma, na narrativa mais pessoal que o filme tem. Tem sido positivo. E eu espero que ele possa abrir para um diálogo mais construtivo, porque o que eu tenho visto das críticas tem sido mais superficiais e bastante rasas mesmo, focando em discussões que eu não acho que são tão propositivas nas críticas da direita.